Dez jogos depois, a situação de Futebol Clube do Porto e Boa Vista é bem diferente. Os Dragões são líderes do campeonato com 24 pontos. O Boa Vista está em zona de despromoção com 9 pontos. Em casa, só venceu por uma vez esta época e já passaram quase dois meses. Estes jogos são sempre jogos difíceis. É um derby histórico na cidade do Porto. Espero que seja um jogo intenso, bem disputado, de uma forma leal, dentro e fora do campo. Assim o espero. Nós estamos preparados para assumir sempre a responsabilidade do jogo e ter que ganhar os três pontos importantes na nossa caminhada. Diz-nos a história que jogar no estádio do Bessa nunca foi tarefa fácil. Mas, apesar disso, o saldo dos Dragões é bastante mais positivo. Números que não entram nas contas de Sérgio Conceição. Aquilo que demos uma verdadeira importância é aquilo que é o nosso trabalho diário. Aquilo que somos nós aqui dentro, da forma que somos exigentes e com a seriedade que trabalhamos, para preparar bem os jogos. Pois há jogos que podem não correr tão bem, porque jogamos também contra adversários e há as adversidades do próprio jogo que, por vezes, nós não conseguimos controlar. Conseguimos controlar, sim, aquilo que é o nosso dia-a-dia, aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que é a preparação do jogo. E é isso que tem que nos dar confiança. E nós, ok, o momento é bom, mas o momento é bom até ao próximo momento, que é o jogo da manhã. E temos que continuar nesse bom momento e acho que manter esse bom momento é um desafio para todos e para os meus jogadores, com certeza, e para nós, a equipa técnica e para o clube. O basur foi tema durante a semana na comunicação social. Sérgio Conceição deixou tudo em pratos limpos. Quando há algum ato que sai fora dos carrias, fora do barco, e nós, quando estamos todos a arrumar para o mesmo lado, mas há um que mete um dedo de fora, no sentido contrário, que seja só a velocidade do barco que vá uma unha, uma unha mais devagar, pode ser por essa unha que nós precisamos perder o campeonato no final da época. E eu não quero. Por isso, tudo aquilo que seja remar contra o nosso objetivo, remar contra a nossa maré, tem vida difícil. Porque, muitas vezes, eu confesso-vos uma coisa, nem sou eu, é o próprio grupo de trabalho. Porque tenho gente verdadeiramente comprometida. Abubakar continua entregue ao departamento médico e é o único indisponível para a deslocação ao estádio do Bessa.